No Vale do Jequitonha, uma dupla foi detida suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso foi na cidade de Medina. A vítima é o motorista do caminhão que foi surpreendido com tiros e bateu a carreta contra árvores no acostamento. O Fantônio Pesso está chegando para contar detalhes. Uai, Fantônio, que conversa é essa? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, mais um capítulo daquela saga Reina até o Silêncio. Pode até reinar o Silêncio, mas não reina a Inércia. Conforme, às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam, mas vamos lá. A Polícia Civil e a Polícia Militar, as forças de segurança, cumpriram ontem a ordem judicial para prender um homem de 28 anos e apreender um adolescente. Os dois são suspeitos de envolvimento numa série de crimes, Nicomédias. O último foi o roubo seguido de morte de um caminhoneiro. E, inicialmente, aí o momento em que as equipes se desdobravam para poder cercar a casa tanto do cidadão quanto da adolescente no município de Medina. Essa operação que durou todo o dia de ontem. E o momento em que as equipes retornavam para a delegacia trazendo os alvos. Nicomédias, tudo começou, o ponto final dessa dupla foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. Inicialmente, a polícia fez abordagem a uma carreta parada fora da pista da BR-116, pensou-se que era um acidente, mas dentro da cabine existia uma pessoa morta, o motorista. E agora a polícia já sabe o que é, o que aconteceu. A adolescente, ela traía a atenção dos motoristas para que o homem pudesse praticar o crime. Além desse crime, o roubo seguido de morte, eles também serão investigados em comércio por conta de ataques a outros caminhoneiros. Num desses ataques, inclusive, logo mais no MG Record, em comércio, nós vamos trazer mais detalhes. Mas, você sabe o que eles fizeram? O motorista estava verificando a pressão dos pneus, aquele negócio de bater o pneu para poder ver se estava cheio. E aí, eles acabaram, a adolescente envolveu o motorista para que o cidadão praticasse o roubo. Como ele falou que não tinha dinheiro, sabe o que eles obrigaram? Obrigaram o motorista a fazer um PIX. Isso mesmo. O motorista foi obrigado a fazer um PIX para o cidadão infrator. E, a partir daí, está sendo investigado, além de outros crimes, inclusive, a postos de combustíveis. De comércio, logo mais no MG Record, uma matéria completa a respeito da saga desses dois cidadãos. Um homem de 28 anos, um adolescente. Agora, eles vão ficar na cadeia, à disposição da Justiça. E, paz em comércio, a rodovia, a BR-116, no Vale do Jequitinhonha. Na rodovia, no Vale do Jequitinhonha, em Medina. Medina não tem tamanho para ter essas guerras todas, não, né, Fantoni? Ué, que isso? Não, a polícia está na rua, eu. Aí, ó. Paz nas estradas. Passa aqui, passa a colar. Mas, em Medina, não passará, Fantoni. Fantoni, depois você volta aqui no Balanço Geral. Vem comigo aqui, ó.